Hoje é um dia para celebrar a dignidade social aqui em Vazia Grande, com ação do Governo do Estado, Prefeitura e Assembleia Legislativa nessa grande festa de entrega de títulos definitivos de propriedade. Mais de 18 bairros sendo atendidos, mais de 700 famílias recebendo o seu título definitivo. Eu conversei com alguns moradores e eles falam dessa espera que hoje, desse dia importante, o dia que ele recebeu o seu título definitivo. Na realidade tinha perdido já a esperança de receber esse título. 28 anos esperando e hoje. Graças a Deus está saindo a promessa que foi cumprida. Um sonho realizado porque a gente morava de aluguel. Saiu do aluguel para ir para lá, da esperança de pegar a escritura. Passaram-se 28 anos. Minha filha tinha 2 anos. Hoje minha filha está com 30 anos, a caçula. Quero agradecer os 37 anos que nós estamos esperando e o homem garantiu e está fazendo. Você esperou quantos anos? Já tem mais de 20 anos. É muito importante receber o título da casa, que você é dono mesmo, verdadeiro da sua casa. É muito bom. Quantos anos esperamos? 35 anos. Esse evento de hoje é entregando a primeira etapa, que vai ser aproximadamente 700 escrituras já definitivas, já registradas, com toda a segurança jurídica e administrativa para todas as famílias. Agora, nós já estamos, a empresa contratada pela prefeitura, já está com mais de 11 mil imóveis preparados para ser encaminhados a cartório. Aguardando apenas a ação do cartório para que possamos fazer as entregas desses mais 11 mil. Um momento de glória, de felicidade. Temos que agradecer todos os parceiros, em nome do deputado Eduardo Botelho e, acima de tudo, a comunidade, pela confiança. Vamos continuar firme, acreditando em Deus, acreditando no governo do estado, na prefeitura, no deputado Eduardo Botelho e na família e em cada cidadão que, nesse momento, comemora mais resultados positivos. O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, um dos parceiros para que hoje, esse sonho de 30, 40 anos, está sendo realizado com a entrega do título definitivo. Essas entregas vão continuar até o final do ano. Está dando certo. Nós estamos entregando escritura, uma parceria, como você falou, uma parceria da Assembleia Legislativa, governo do estado, Tribunal de Justiça, que colocou os cartórios para participar disso. E agora nós estamos entregando essas escrituras gratuitamente. Ninguém está pagando nada, está recebendo a escritura, tudo gratuito. E os cartórios estão dando celeridade, fazendo essas escrituras bem rápido. Então, está dando certo. Nós estamos resolvendo problemas que, muito tempo, as pessoas têm esperado. Tem gente que tem 40 anos esperando o documento e agora está recebendo a sua escritura. Juiz de Direito aqui em Vazia Grande, José Antônio, ele fala da importância também da parceria do Judiciário com o Legislativo, com o Executivo Municipal e Estadual. É uma vitória, é um sucesso de uma ação integrada. Eu acho que o Poder Público, de uma forma geral, Legislativo, Executivo e Judiciário, tem que trabalhar com esse propósito. É necessário, e mais que isso, dar garantia a essas pessoas, uma perspectiva de vida melhor. Nós entramos com o trabalho, entramos com os estudos socioeconômicos, enfim. A Prefeitura faz todo o trabalho, é a parceria com o governo, é através do intermédio, o aporte de recursos. Mas o restante do trabalho é todo do povo, é toda a Prefeitura. Eu fico muito feliz de estar participando na qualidade não só do licitador, mas sobre várias agrandezas. Particularmente, nesse bairro, foi fundada a minha gestão com a do prefeito e hoje está sendo regularizado a questão fundiária. Olha como ficou lotado aqui a quadra da escola no 15 de maio. Lá na frente, o governador Mauro Mendes, Eduardo Botelho, Jaime Campos, Calil Baracate, todos unidos. Nenhum só objetivo, entregar cidadania para todos eles aqui que esperaram 10, 15, 20, 30, 40 anos. O governador falou com a nossa reportagem da importância desse dia especial para essas famílias aqui. Linha direta com o governador Mauro Mendes. De certeza que a gente está esperando há 20, 30 anos e é muito bom quando realiza, porque é a sensação de uma conquista, de uma vitória e de uma segurança para as famílias que vão hoje aqui receber. Linha direta com o governador Mauro Mendes.